Gatinha Manhosa Se está pensando em me deixar, pense Pode ser que não vá se acostumar Mas agora eu sei Que você nunca me amou Agora eu sei Você não merece o amor que eu te dei Não quero mais ouvir falar seu nome Te peço, por favor, me telefone Vou sair da sua vida pro outro mundo Pense Pense Nos momentos juntos que passamos Pense Nas loucuras que fizemos juntos Pense Pode ser que não vá se acostumar Mas agora eu sei Que você nunca me amou Agora eu sei Você não merece o amor que eu te dei Não quero mais ouvir falar seu nome Te peço, por favor, me telefone Vou sair da sua vida pro outro mundo Pense Gatinha Manhosa DJ Breno e Jostin Souza Frondoções Tocando suas exclusividades Pense 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 Antes de você me abandonar Pense Se eu estou com você Se eu estou com o chão E me deixar Pense Pode ser que não vá se acostumar Mas agora eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Você não merece o amor que eu te dei Não quero mais ouvir falar seu nome Te peço, por favor, me telefone Vou sair da sua vida pro outro mundo Não quero mais ouvir falar seu nome Te peço, por favor, me telefone Vou sair da sua vida pro outro mundo Sei que vou estar com você em cada segundo Quero mais treinar Pense Pense Antes de você me abandonar DJ Breno WS Produções